Música Programa Hamilton Moto Aventura, estamos de volta! Mulher Gata Aventura, quem são os patrocinadores desse nosso bloco? Miau! Este bloco é patrocinado por nossos amigos e colaboradores Moto Forte, Concessionária Amarra Sorocaba, Sonho em Viu, Engenharia de Fundações, 40 anos de tradição, Moto Fácil, Concessionária Motos Amazonas. Estivemos em um local muito especial em Sorocaba, onde amigos motociclistas se reúnem e churrasco é 0800. Na faixa, confiram essa linda matéria. Miau! Acelera DJ Ney! Música 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 Hamilton Moto Aventura, luta continua pessoal! Continuamos aqui no Sol de Mar, aqui na Vila Carvalho em Sorocaba, esse dia especial de encontro dos amigos motociclistas. Estamos aqui com o Regis, mais conhecido como Geleia. Não é Geleia? Falar Regis ninguém sabe quem é, né? É Geleia. Tem que falar Geleia. Geleia, com certeza. Geleia é a proprietária do Sound Bar, que iniciou todo esse encontro maravilhoso dos amigos motociclistas. Geleia, como começou tudo isso? Esse dia maravilhoso onde os amigos motociclistas se encontram? Na realidade, tudo foi uma iniciativa do Velho Louco, o Luiz, o Velho Louco, a sede do Velho Louco aqui. E ele convida todos os amigos, os motociclistas, para a gente fazer um evento aqui para motociclistas e para as pessoas que gostam de um bom rock'n'roll, de ter esse quinta churrasco 0800. E muito rock'n'roll também, que é a grande proposta da casa, que é divulgar a arte e a cultura do rock'n'roll. É isso aí, Geleia. Agora eu gostaria que você fizesse um convite para todos os motociclistas da região, um convite, né, para convidar todo mundo da região para que venha aqui participar dessa noite especial de amizade e confraternização do motociclismo. Você que é motociclista, que gosta de um rock'n'roll, lógico também que, tipo, rock'n'roll é o lance dessa casa aqui. Terça e quinta rola churrasco na faixa. É isso aí, grande regia, é isso aí, pessoal. Churrasco 0800, hein? Toda terça e quinta é aqui no Sound Bar em Sorocaba. É isso aí, Regis, parabéns. A luta continua, pessoal. Viva o rock'n'roll! É isso aí! E aí A luta continua, pessoal. A luta continua, pessoal. No Sound Bar, essa quinta-feira especial. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo, véio louco, o presidente do véio louco, os motoclubes. Véio louco, seja bem-vindo a Milton Valdaventura. E fale pra mim, qual é a receita dessa noite especial, você como idealizador desse evento, esse churrasquinho 0800? É, tudo começou assim, com a... Bem simples, bem... A gente montou esse motoclube e foi formulando esse convite e reunindo o pessoal. Uma curiosidade nossa aqui do programa Milton Valdaventura. Por que véio louco? Por que véio louco? Uma pela idade, pela experiência que a gente tem. E outra porque eu acho que louco, louco todo mundo tem um pouco. A gente tem uma loucura muito grande, assim, por amor, por carisma, por amizade. É esse tipo de loucura. Tem muita gente que confunde louco, aquele louco, não é, não é. É um louco pela amizade, um louco pelo carinho, pelo motociclista. Então, a casa está sempre aberta, quinta-feira, terça e quinta a gente faz esse evento aqui. Legal, véio. Pessoal, é isso aí. Parabéns pra você, véio louco. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu motoclube, né. Hoje, quantos integrantes o véio louco do motoclube? Com 10 integrantes. Mas tudo sob o controle do véio louco aqui, né. É isso aí, pessoal. Parabéns, véio louco. É isso aí. É isso aí, pessoal. A Milton Valdaventura, véio louco, o presidente do véio louco do motoclube, aqui pra vocês. A Luta Continua. A Milton Valdaventura, A Luta Continua. Pessoal, estamos aqui num lugar muito especial, essa quinta-feira de amizade e confraternização no motociclismo. Estamos aqui no Salve Bar, aqui na Vila Carvalho, além linha. Toda quinta-feira tem aqui em Sorocaba esse lugar gostoso, pra você vir tomar uma cerveja, falar, conversar, um lugar de muita solidariedade, amizade, muita humildade, companheirismo, trabalhando sempre em prol da motocicleta, né. Vicky, fale uma coisa pra mim. Aqui é um ponto de encontro de todos os motociclistas e motoclubes de Sorocaba. Isso, um ponto de encontro onde se encontra todo mundo de Sorocaba, todos os motociclistas também estão convidados a vir participar com a gente, de outras cidades. A grande maioria de Sorocaba já conhece. É isso aí, pessoal. Hamilton Moto Aventura. A luta continua. Ficamos por aqui, pessoal. Mande suas sugestões de matéria pra onde, DJ Ney? HamiltonMotoAventura.com Põe na telinha, meu diretor. Sucesso para o seu evento? Conta pra gente, melhor gato Aventura. Contrate a equipe de DJs HamiltonMotoAventura. Faça a diferença. Miau. Paixão, emoção e alegria em sua festa. Ligue 8810-0001. Repete, DJ Ney. 8810-0001. Terça-feira tem representação do nosso programa. Canal 16, NETS Sorocaba às 22 horas e 30 minutos. Agradecimento especial ao Runaclass e a GP Soinus. Pessoal, fiquem com Deus e a luta continua! E a luta continua! E a luta continua!